Oi meus amores, tudo bem? Estou de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no nosso canal? Ainda não? Então corre lá, já se inscreva no canal, aproveita, ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos, deixa seu like, seu like ajuda demais na divulgação do vídeo e aproveita também, já me segue lá no Instagram, arroba mamachurze e meu brechó, arroba mamachopbrechó. E hoje é vídeo de bazar, é um bazar que vocês amaram da outra vez que eu fui, o bazar das amigas. Ó, topzera hein? Estou indo no bazar das amigas para filmar as novidades, não pretendo comprar nada gente, que eu estou pobre. Mas sabe como é né? Você chega lá, um sapatinho a 10 reais, aí você pensa, ah 10 reais você tem que dar. Mas eu nem estou levando muito dinheiro gente, já para não gastar mesmo, porque lá não passa cartão, então tem que ser na grana, no cash. O bazar das amigas abre às 9 horas, ó, são 8 e pouquinho, eu vou sair daqui de casa daqui a pouco. Vou tomar um cafezinho antes, porque eu não sou obrigada, ó, estou sem make hoje, passei um batom, enfiei um óculos, para vocês não se assustarem, não já abrirem meu vídeo e bá, dá de cara com a cara da derrota. Vou tomar meu cafezinho e vocês vão comigo no bazar das amigas, bora lá, bora garimpar galera! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E essa sandália da Guess maravilhosa, 7 reais gente, dá para acreditar? Tem escarpão também, um escarpão muito fofinho, 10 reais, fofinho porque é pequenininho gente, acho que é tamanho 33, bem pequenininho. Sandália poderosíssima da de cristal, 7 reais, com umas correntes no tornozelo, bem bonita gente. E vários outros sapatos, nessa faixa de preço, entre 7 e 10 reais, esses que estão pendurados aí. Uma sandália maravilhosa, em tom de bronze, olha só, rica hein? A cara da riqueza, 10 reais gente. Eu achei linda, 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 mas não tem só isso não gente. Tem sandália com estampa de oncinha, tem sandália toda trabalhada no brilho, uma sandália dourada da marca Pink, 10 reais também. Linda, hein? Aliás, 10 não gente, me perdoe, 8 reais. E tem bolsa, bolsa 10 reais, tem essa bolsa menorzinha, também 10 reais, tem bolsa de 15, tem enfim, tem para todos os gostos, bolsa estampada, uma bolsa de oncinha, olha que bolsa maravilhosa, eu amei. Super fofinha, ela é pequenininha, achei bem descoladinha, gostei bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem até peixe, gente, tem um nemo de pelúcia. Ó, blusas, essa blusa, essa camisa com detalhe de renda nas costas, bem maravilhosa, muito linda, 8 reais, aquela outra era 5. Essa daí também com detalhe, se vocês repararem, a manga dela é toda de renda, fica linda. Um vestido verde, essas peças estão entre 5 e 8 reais, tem peças de 10 reais. Um vestido estampado com detalhezinho em renda, super bonitinho, olha, é bem curtinho, amarra, você dá uma fofadinha, bem bonita. Essa camisa maravilhosa, maravilhosa, tem detalhe na manga, 6 reais essa camisa, gente. Um bode todo estampado com manga de tule, mais uma blusa, um vestido lindíssimo da Thali Takumi, 8 reais, com essa parte da frente toda bordada, bem bonito mesmo, gente. Um arraso. Um arraso. E essa sainha infantil, olha só que fofa de tule, gente, 3 reais, muito fofinha, coloca uma camisetinha branca, nossa, fica linda. E temos rasteirinha também, essa rasteirinha está novinha, 5 reais, olha só, eu achei ela super bonitinha, com preço ótimo. E um cropped de tricô, é meio creme, com uns fios prateados, nossa, muito bonito. Os cintos, gente, 4 reais, maravilhosos, só cinto lindo. Olha só esses, tem marrom, tem preto, muito legal. Mais tricôzinho, eu fui dar umas piadinhas pra ver se tava rasgado, mas é o... a etiqueta da peça. Lindo, lindo, lindo. Tem creme, tem amarelinho, super bonitinho. É uma peça, a gente tá mais no calor, mas enfim. Por esse preço, né? E tem tamanco também, gente, um tamanco verde, tem sapatilha, tem muita coisa bacana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E olha o que eu encontrei, gente Xícaras Ah, eu adoro uma xícara Eu não olhei o preço, gente Vocês vão ter que conseguir ver o que está aí na etiqueta Três reais, cinco reais Mais ou menos nessa faixa de preço Tinha um conjuntinho, olha ali o conjuntinho Que lindo Panela de fundi Olha só, centrífico daqueles modelos bem antigos Torradeira, ó Da Electrolux Pulseiras Achei essas pulseiras lindas Lindas, lindas, lindas Olha essa aqui, maravilhosa Também temos colar Quer colar? Temos colar Os colares As pulseiras, se eu não me engano, um real E olha, uma blusa toda de paetê dourada Um escândalo de bonita Tentei olhar o preço aí, mas não tinha preço Mas enfim Muitas coisas pra casa Centrífuga Prato Talheres Ó, forma de silicone Babyliss Chapinha Tudo que vocês imaginarem Lá tem E essa calça Flair Maravilhosa Ela é preta Com fundo Prata Gente do céu Muito linda Ela era bem pequenininha Senão eu tinha levado Gente, juro por Deus Porque é muito linda Olha só Toda trabalhada no brilho A cara da riqueza A cara da riqueza E ela é velada E ela é preta Terceira E ela é uma E esse escarpão com salto Anabella Maravilhoso, 10 reais, gente Uma outra Anabella, 5 reais Gente, maravilhosa E também saia jeans, 3 reais Uma saia super cheia de spike, maravilhosa Enfim, o Bazar das Amigas arrasou, hein? Ó, shortinho Eu amei tudo, tudo muito, muito, muito lindo Esse bazar é incrível Bom, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse super garimpo O que eu comprei, a gente vai mostrar em outro vídeo Porque senão esse vídeo fica muito longo, combinado? E é isso, deixem aqui nos comentários Aquilo que vocês querem que eu faça Aquilo que vocês querem que eu traga pro canal Lembrando que a gente tá numa campanha pra chegar a 5 mil inscritos Estamos quase lá Falta quase lá, né, Marcia? Falta um chãozinho ainda Mas a gente vai chegar Tenho certeza que com a ajuda de vocês Chegarei lá, ok? Um beijo no coração de vocês E lembre-se sempre Eu amo vocês Tchau, gente! Até a próxima!